Estúdio Bó de Rimas, qual é qual é a potência maioritária da cidade? Agora vou dançar, turma rara chegou Lifa e dança, lifa, lifa, lifa dança, os negros que brilham Lifa e dança, lifa, lifa, lifa dança, o ético escolar Lifa e dança, lifa, lifa, lifa DJ Banda Toma essa fama da mancha pele, turma rara escrito na pele Roubo você também aquele, eu sou bom, tô freestyle Em Angola batata vale, aqui cada um cada quali Xarata quem nos fala mali, aumenta sucar e mais sali Sou o arreiro, tomo baile, dedeixo amigo, deixo baile Canta tocar o DJ Budali, não sou rijo, não sou mole Vendo pongui, atesta ali, ser vencedor é meu papeli Canto bate tipo André Bocelli, lagarto não me deixa mali Verde no princípio, é normali Verde no princípio, é normali Lifa e dança, lifa, lifa, lifa dança Dior da cabeça, lifa, lifa, lifa dança Lecita a lei, lifa dança, lifa, lifa dança O DJ tá nice, lifa dança, lifa, lifa dança DJ mesmo é chula, lifa dança, lifa, lifa dança Balão do grave, lifa dança, lifa, lifa dança Ali eu estimavo, lifa dança, lifa, lifa dança Che, DJ sigo Regressei, não maiguei, minha música eu atropelei Microfone, juro, peguei, onde cheirei eu meleguei Palavra de Deus também preguei Meu futuro tem regrilhei, cuidado da vida eu te avisei Poucos pisaram onde eu pisei Não estiguei, nem bifei, mas na verdade te alertei Não roubei, nem prestei, o que eu canto pra você eu criei Mais verídicas eu trarei Pela música me apaixonei Da vossa e malícia separei Mas pra sul também conquistei Amizade de força ilimitei Não dormi, mas sonhei Vocês perderam e eu ganhei Vocês perderam e eu ganhei DJ muito maldoso Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança Puto malota Lifa dança, lifa, lifa dança Ali eu puto já Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança Toda x-squadre Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança DJ me quer reba Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança O puto perdeu o som Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança Ali eu te vou vi Lifa dança, lifa, lifa, lifa dança Cinca eito estrela O negrão na casa regressou O que viste ontem já passou Tres eras tropas, assim começou Mesmo se não tá bom Dança só Mesmo se não tá bom Dança só Tudo que é montanha desaba Mas a natureza não acaba É mangozuela aqui, maia uaba Atenção, nome já na fuba Minha residência é camuxiba Turma rara, quando eu fugiba Despercebidos ganham lábio Nem dor de nós nascemos sábio O sucesso é uma bença Quem guarda lixo guarda doença Só verdade nos interessa Xenoma yanga Vamos nessa O africanismo merece taça Barack Obama, símbolo da raça A neguitude ganhou mais força Vamos trabalhar, mas sem preguiça Vamos trabalhar, mas sem preguiça Limpar de essa наб rapping sofá Digêu a dara Limpar de essa Ali o tropa nuchu Limpar de essa Limpar de essa Limpar de essa Hel summ Lívia, 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 Lútra, Paixenco Já fui negrou sempre em prontidão Pra levantar toda multidão Últimas trofas e em meu refrão Bebas da água como a do pão Porque Jesus quis dar salvação Patriota presta atenção Um só povo, uma só nação Mas cada um com a sua missão Arruma a Piquata, tira o pivão Os mais atentos são de visão Mas só focos de bom coração É o nasso mundo, sou a solução o meu povo demita paixão Cheguei pra arrancar o vosso ódio Como se arranca planta no chão Como se arranca planta no chão Diva-diva Aí o DJ-cau Calma, ai o DJ calma Como de sempre vocês conhecem A minha modalidade agora é esta Estúdio é de rimas, produções O lema do município é Turma Rara Você conhece O lema do município é